Vocês conhecem de fato os macronutrientes? Pois acabou de sair um artigo fresquinho na revista médica mais importante do mundo, a New England, sobre como deve ser a alimentação para a nossa vida. E lógico que o Fala Lu não ia deixar passar essa informação bacana aqui para vocês. A gente vai rever alguns conceitos básicos sobre macronutrientes que vão mudar a sua maneira de encarar a alimentação e algumas novidades bem importantes dos últimos anos. Agora, no Fala Lu! Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Quem não está inscrito aqui, já corre, clica ali no inscreva-se, tem muito conteúdo bacana. E se quiser acompanhar um pouquinho mais da minha rotina, do dia a dia e vídeos curtos, se inscreve também lá no meu Instagram. Bom, a gente sabe que uma má nutrição é um fator de risco muito importante para as principais doenças crônicas evitáveis no mundo. Isso é um consenso. E as dietas diferentes do ideal, e aí podem ser dietas com pouco alimento ou com muito alimento, levando a desnutrição ou obesidade, contribui para uma em cada cinco mortes no mundo. É muita coisa. O conceito de que comida é remédio está cada vez mais em voga, tanto para prevenir quanto para tratar diversas doenças crônicas. E ao contrário dos medicamentos tradicionalmente aprovados, que em geral tem um alvo molecular muito específico, bem estabelecido, você toma uma dipirona porque você quer cortar a dor, e aquilo é uma ação pontual e objetiva. A ingestão alimentar, diferente disso, compreende uma variedade de ingredientes dentro de um único alimento, pense em uma fruta, tem uma variedade de compostos com funções das mais diferentes. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, que foi feito em parceria com Adentro, que é uma empresa que apoia iniciativas e desenvolve produtos para uma vida mais saudável. Ao acessar a biodiversidade brasileira de uma maneira sustentável, Adentro busca por plantas medicinais, privilegiando aquelas que estão no nosso território, e oferece soluções em cápsulas, que é uma forma mais fácil de absorver, incluindo substâncias funcionais na nossa rotina, que devem ser aliadas a uma alimentação saudável. E vocês podem comprar qualquer produto no site da Adentro com 20% de desconto usando o cupom FALALOID. E aí vou deixar para vocês aqui na descrição o link direto, ou então só apontar o celular para o QR Code aqui da tela. Voltando então para o estudo, que buscou fornecer recomendações sobre o quê e quanto comer, o que os autores consideram uma das mais complexas recomendações para profissionais de saúde. E de fato, e lá, né gente? Hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, dieta, uma melhor que a outra, muita coisa sendo dita, e é normal a gente ficar meio perdido. A gente vai mergulhar em conceitos nutricionais contemporâneos, que esse artigo traz para a gente de forma relativamente simplificada, mas o FALALO simplificou ainda mais. E eu tenho certeza que conhecendo esses conceitos, isso vai mudar de forma bem significativa a maneira de vocês encararem a alimentação. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história da ciência da nutrição. Há mais de 2 mil anos, filósofos e médicos gregos reconheceram que os alimentos eram necessários para repor as perdas inexoráveis do nosso corpo. E que essas necessidades variavam nas diferentes fases da vida. Uma criança tinha um consumo alimentar diferente de um idoso. E além disso, eles começaram a entender que era necessário, junto com o ar, um alimento para que o nosso corpo produzisse calor. Bom, durante a Revolução Química, que começou ali no final do século XVIII, Antoine Lavoisier e seus colaboradores lançaram todas as bases da compreensão moderna do metabolismo. E eles mostraram que o calor corporal resulta, sim, de um processo combustível. Ou seja, a gente está quebrando, queimando alguma coisa. E esse processo combustível precisa de oxigênio. Então, a gente queima o alimento que a gente ingere, junto com o oxigênio, para a produção de calor de vida. E na primeira metade do século XIX, as proteínas foram identificadas. Depois das proteínas, foram identificadas as gorduras, os açúcares e os famosos carboidratos. E determinou-se também um conceito muito importante. Que proteína, gordura e carboidrato são os macronutrientes, que são os grandes combustíveis para que o nosso corpo funcione. Mas no começo do século XX, ficou claro que além desses três macronutrientes, que são os alimentos que dão energia, nosso corpo também precisava de outros componentes alimentares para uma saúde ideal. Foi então identificado 13 vitaminas, que são solúveis ou em água ou em gordura, que são reconhecidas hoje, mas que foram identificadas entre 1912 e 1948. Então, vitamina A, B, C, D, tudo isso foi identificado lá no começo do século. Aí descobri-se também que a gente precisava de alguns minerais. E são 21 os minerais essenciais, que a gente precisa da nossa dieta. E eles são divididos em macrominerais, que são aqueles que a gente precisa de mais de 100mg por dia, por exemplo, o cálcio, e microminerais, que são aqueles que a gente precisa de menos de 100mg por dia, por exemplo, o iodo. Esses nutrientes adicionais, então, vitaminas e minerais, são hoje conhecidos como micronutrientes. Então, agora todo mundo já sabe o que é macro, de macronutrientes, e micronutrientes. Macronutrientes é a proteína, a gordura e o carboidrato, e micronutrientes são vitaminas e minerais. E é isso que a gente precisa para viver. Mas a pergunta agora seria quanto a gente precisa dessas coisas. Pois em 1943, o Conselho Nacional de Pesquisa publicou as primeiras Dotações Dietéticas de Recomendação, os RDAs, para energia, ou seja, a quantidade em quilocalorias por dia, proteína, algumas vitaminas e minerais, com o objetivo de padronizar a ingesta diária para prevenir qualquer deficiência nutricional. Depois dessa época, surgiram várias atualizações das RDAs, e isso com frequência é atualizado. Não só para limites mínimos, que era o princípio lá original, como hoje, inclusive, limites superiores. Em 2019, veio, por exemplo, a recomendação em relação à redução da ingesta de sódio, que deve ser menor que 2.300 miligramas por dia, para reduzir os riscos de hipertensão e doença cardiovascular. Ou seja, RDA é uma faixa ideal que você deve consumir de macro e micronutrientes por dia, para ter uma saúde ideal. Mas, obviamente, que isso tem ajustes enormes, já que a gente sabe que as necessidades são individuais. A ciência da nutrição não para de evoluir. Hoje, já se fala muito de efeito circadiano, efeitos hedônicos, algoritmos baseados em inteligência artificial para prever respostas aos alimentos, e padrões dietéticos individualizados, porque a gente sabe que algumas pessoas têm respostas diferentes a compostos diferentes da nossa dieta. A gente vai se aprofundar um pouquinho nesses conceitos e abrir nossas cabeças. Vamos começar, então, com o conceito de energia. Lá no final do século XIX, Max Rubner avaliou a produção de calor e outras formas de perda de energia num cãozinho que foi mantido numa câmera fechado em relação ao quanto ele ingeria e o quanto ele perdia, usando o método calorimétrico, que é usado até hoje para ver essas perdas de energia. E ele observou que a mesma quantidade que o cão ingeria em calorias, que foi 17 mil, correspondeu exatamente às perdas totais que esse cão apresentou, em torno de 17 mil calorias. E o cãozinho manteve o seu peso estável. E aí ele validou a primeira lei da termodinâmica num organismo vivo. Tudo que entra deve ser igual a tudo que sai. O que foi validado em seres humanos pouco tempo depois, através desses conceitos de energia metabolizável, ou seja, quanto cada macronutriente fornece de energia. E aí entra uma informação interessante. Quanto cada macronutriente fornece para a gente? Então, um grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Um grama de gordura fornece 9 quilocalorias. E um grama de proteína fornece 4 quilocalorias. E as experiências de Rubner e Atua mostraram que, tanto no animal quanto no humano, se você ingerir a mesma quantidade que você gasta, você mantém um peso fixo. Você está em equilíbrio energético. A gente fala muito sobre isso lá na série Burning. Inclusive, eu mostrei como é que a gente perde essa caloria que a gente está consumindo para manter o nosso corpo vivo. Que, em primeiro lugar, é pela respiração, mas também pelas fezes, urina e pela pele. Eu vou deixar o link desse vídeo que é muito interessante. Uma curiosidade, eu mostro em detalhe, inclusive, a fórmula química de como o que a gente come sai pelo ar. Agora, esse conceito parece muito simples, né? É só comer o que eu gasto, mantenho o peso e tudo bem. Mas a gente já viu que muita gente morre porque não consegue comer o que precisa ou come muito mais do que precisa. Esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje em dia. E por isso é importante a gente se aprofundar nesses conceitos para evitar a doença e ter uma vida mais saudável. Resumindo, energia é tudo que entra na nossa alimentação. E só os três macronutrientes fornecem energia. E aí, dependendo se é proteína, carboidrato ou gordura, é a quantidade em gramas vezes os quilocalorias que ele fornece. A gente perde energia através do nosso metabolismo. E no metabolismo, a gente tem o metabolismo basal, que é o que nos mantém em funcionamento mesmo quando a gente está deitadinho. O metabolismo do efeito térmico da ingesta do alimento. O efeito térmico de atividades de exercício físico. E também de exercícios que não são atividades físicas, mas que a gente usa para se deslocar e para sobreviver. Vamos agora falar então um pouquinho dos macronutrientes, começando com a proteína. Proteína é formada por aminoácidos. Então, vários aminoácidos formam proteínas. E as proteínas são o principal componente estrutural e de funcionamento do nosso corpo. Tudo que constrói o nosso corpo é proteína. A gente tem 20 aminoácidos nas nossas proteínas. Desses, 9 são chamados de essenciais. Ou seja, eles são indispensáveis. Nosso corpo não produz. A gente precisa ingerir na dieta. Senão, vai faltar e é grave. Além disso, a gente tem 6 aminoácidos que são condicionalmente indispensáveis. O que isso significa? Que o nosso corpo até consegue sintetizar, mas em geral, em períodos de maior demanda, por exemplo, quando você está crescendo ou fez um treino de musculação, a nossa capacidade de sintetizar é menor do que a nossa necessidade. Então, a gente também precisa de uma fonte da alimentação. Os 5 restantes são aqueles chamados não essenciais. Ou seja, nosso corpo produz o suficiente para a gente viver, mesmo se a gente não ingerir. Lá na década de 30, Schoenhalmer e seus colegas mostraram uma coisa que é muito importante. As proteínas do nosso corpo estão no estado dinâmico de renovação. Então, a nossa pele, o nosso intestino, tudo que compõe o nosso corpo está sempre sendo substituído. É uma manutenção constante. Pensa na sua casa que está sempre em obra. Por isso, você sempre vai precisar ingerir proteína para manter sua saúde e o funcionamento do seu corpo. Não dá para ficar sem proteína, senão você literalmente vai definhar. Então, proteína tem que estar presente em qualquer dieta. Então, desconfie se existir uma dieta aí que corta 100% a proteína porque você vai ter problemas e rápido. As fontes animais de proteína contêm todos os aminoácidos indispensáveis. Então, elas são boas fontes de proteína. Já as proteínas de origem vegetal, em geral, são deficientes de um ou outro aminoácido indispensável. E aí, a gente pontua os alimentos em relação aos aminoácidos que compõem a sua proteína. Leite de vaca, carne bovina e ovos tem a pontuação mais alta, que é de 1. Aí, quando você pega, por exemplo, o arroz, que tem um pouco de proteína, mas não muito, tem a pontuação de meio. Das proteínas vegetais, a soja é que tem a pontuação mais alta, 0,9. Então, é uma fonte interessante de aminoácidos para quem não come carne e quem é vegetariano. A gente sabe também que vegetarianos e veganos conseguem, sim, ter uma ingesta adequada de proteína desde que façam escolhas alimentares, pensando nessa composição de aminoácidos. Então, fazendo um mix de grãos, de legumes, de soja, de sementes, para que componha todos os aminoácidos necessários. Mas é possível, sim, ser vegano e atingir as metas de aminoácidos para a saúde. E quanto de proteína a gente precisa por dia? A recomendação é que a gente mantenha um balanço de nitrogênio. Balanço de nitrogênio é a forma com que a gente monitora a nossa necessidade de proteína e a nossa perda. Isso dá para fazer com cálculos medindo nitrogênio nas fezes, urina e na pele. E seria o método perfeito para saber quanto cada um precisa de proteína. Óbvio que a gente não consegue fazer isso individualmente e por isso a gente usa as estimativas. A gente sabe, por exemplo, que uma baixa ingesta de proteína vai levar ao mau desenvolvimento do cérebro das crianças. Então, crianças têm que ter muito cuidado com a ingesta proteica. Vai prejudicar a imunidade, inclusive de adultos. Então, se você não comer proteína, é provável que você comece a ficar mais doente. E a gente sabe que se você tem um déficit energético importante de gordura e carboidrato, ou seja, está fazendo uma mega dieta e reduz muito o seu consumo de gordura e carboidrato, você acaba tendo deficiência também de proteína, um balanço negativo de nitrogênio. Porque nesse caso, o corpo vai usar a proteína que você está comendo para produzir energia. Num processo que a gente chama de gliconeogênese, ele vai fornecer energia antes de pensar em construir as estruturas do nosso corpo. Em contraste, se você come muita proteína, está com excesso de aminoácidos, essas dietas hiperproteicas, você pode sim engordar. Porém, converter proteína em gordura é o último recurso do nosso corpo se a gente seguir uma dieta que tem muita proteína e pouca gordura e carboidrato. Por quê? Porque a proteína deve primeiro ser convertida em glicose. Ela não consegue ser convertida direto em gordura. Então, a gente faz a gliconeogênese, transforma a proteína em glicose. E essa glicose pode já ser usada para energia. Por exemplo, se você está caminhando, correndo, você já usa essa glicose. Ela pode repor os estoques de glicogênio no nosso fígado e músculos. E se já estiver com o estoque cheio e você estiver paradão, aí sim, esta glicose vai ser convertida em gordura e você vai engordar. Então, dá para engordar comendo proteína, mas é um processo complexo e é a última opção do nosso corpo. A recomendação, então, do RDA de proteína é 0,8 gramas por quilo dia. Mas a gente sabe que tem muita gente que precisa de mais do que isso. Bebês, crianças, gestantes, atletas, idosos, pessoas com obesidade que estão em dieta para perda de peso. Todas essas pessoas vão precisar de mais. Atleta, por exemplo, o número mágico é 1,6 gramas por quilo dia. E o limite superior tolerável, segundo o artigo, é de 3,5 gramas por quilo dia. E a gente deveria ingerir entre 10 a 35% da nossa dieta na forma de proteína. E qual é o maior problema relacionado à proteína nesse contexto que a gente vive hoje no mundo? São dietas com baixo percentual de proteína. Então, considerando os macronutrientes, quando a gente fala de proteína, ele é o macronutriente que, em geral, a recomendação está sempre acima do que as pessoas ou a maioria das pessoas atingem. Então, a gente tem que ficar muito mais de olho em atingir a nossa metaproteica do que exagerar na metaproteica. Que, obviamente, pode acontecer para uma pessoa ou outra, mas não é o grande problema da população em geral. Vamos passar agora para o nosso segundo macronutriente, que é a gordura. E a gordura está presente no corpo humano quase que inteiramente na forma dos famosos triglicérides, que possuem uma estrutura que é formada de um glicerol e três ácidos graxos anexados. E aí, a gente tem um monte de tipos de gordura, meio complicado, mas vou fazer vocês entenderem de forma simples. A gente tem o ácido graxo saturado. Esse ácido graxo saturado não tem nenhuma ligação dupla. E eles são derivados de fontes animais. Em geral, eles vêm na forma sólida quando está na temperatura ambiente. Então, aquela gordura do porco é gordura ácido graxo saturado. E aí, a gente tem o ácido graxo insaturado. O insaturado tem ligações duplas. Se ele tiver só uma ligação dupla, ele é monoinsaturado. E se ele tiver mais do que uma ligação dupla, ele é poliinsaturado. Normalmente, são gorduras derivadas de fontes vegetais e na temperatura ambiente está na forma líquida. Só pensar num azeite. O azeite é, então, um ácido graxo insaturado. Bom, lá no começo do século XX, o que se achava era que os triglicérides eram uma mega fonte compacta de energia. Gordura é igual à energia. Mas as coisas começaram a mudar lá pela década de 30, quando George e Miguel Burr descobriram dois ácidos graxos, o linoleico e o alfa-linoleico, que eram fundamentais para facilitar o nosso crescimento. Ou seja, gordura não é só uma energia inútil que nos faz engordar. Os ácidos graxos poliinsaturados essenciais, e aí todo mundo já ouviu falar deles, que é o ômega 6 e o ômega 3, foram descobertos um pouco depois. E viu-se que eles tinham um monte de funções bioativas importantes. Aí entra o óleo de milho, cárcamo, soja, nozes e sementes, que são boas fontes de ômega 6. Já o ômega 3, o famoso óleo de peixe, é aquele que é rico em EPA e DHA. A gente tem vídeo aqui no canal sobre eles. Tem funções muito importantes, como mediador inflamatório, sinalizador intracelular, expressão gênica, participação de membrana celular. Então, hoje, todo mundo sabe que é fundamental a ingesta dos tais EPA e DHA, que estão presentes lá no ômega 3. Inclusive, para redução de risco de doença cardiovascular. A gente sabe, então, que os óleos vegetais, os mais usados, linhaça, óleo de soja, de canola, são boas fontes do tal ácido linoleico, que é importante para o crescimento. Peixes gordurosos, tipo um salmão, são boas fontes de EPA e DHA, o ômega 3. E a gente sabe que dietas deficientes nesses óleos também levarão a problemas na saúde. Ou seja, gordura não é, por si só, um vilão. A gente acabou de entender, então, que as gorduras do bem são as gorduras poliinsaturadas. São aquelas que são líquidas à temperatura ambiente e são de origem vegetal. E teria, então, gordura do mal? Até que tem. Aí, são os ácidos graxos saturados, como chamados ácidos teáricos e o ácido palmítico. Eles são não essenciais e são derivados, principalmente, de animais, como laticínios integrais, carnes gordurosas e alguns óleos tropicais, como óleo de coco e de palmítico. Esses ácidos graxos aumentam os níveis de colesterol total no nosso corpo e de LDL, e aumentam o risco de doença cardiovascular. E eu falo sobre eles lá no vídeo de colesterol. Bom, e a tal da gordura trans, Lu? Gordura trans é um ácido graxo trans, que são ácidos graxos insaturados que estão presentes na dieta derivada de carne e laticínio. Ou também da conversão da gordura líquida em semissólida ou sólida num processo industrial que é chamado de hidrogenação. Lembra? Gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada era a gordura rica em gordura trans. E, algumas décadas atrás, descobriu-se que essa gordura trans estava associada a um aumento de níveis de colesterol e de LDL. E um aumento acentuado no risco de doenças cardiovasculares. Começou-se um controle. E as empresas alimentícias foram obrigadas a remover os óleos parcialmente hidrogenados ou hidrogenados dos seus produtos. E graças a essa campanha, depois da descoberta desses malefícios, hoje existe um controle e praticamente a gente tem uma redução significativa de gordura trans da indústria alimentícia. E a gente não vê mais, não encontra mais alimentos ricos em gordura trans porque eles são proibidos. Bom, e o colesterol? O colesterol, a gente viu no vídeo aqui do canal, que ele é importante pro nosso corpo. Ele compõe a membrana celular e faz parte da produção de vários hormônios, como, por exemplo, os hormônios esteroides. A gente precisa de colesterol pra isso. E ele tem um reconhecimento de que não é diretamente ligado à doença cardiovascular, não é a ingesta do colesterol alimentar que causa a obstrução da sua artéria, não é a ingesta do ovo, por exemplo, que tem muito colesterol, mas sim da gordura saturada que vem lá dos alimentos. Então, o vilão, o colesterol, como o vilão, mudou aí nos últimos anos, eu falo bastante sobre isso lá no vídeo sobre colesterol. E quanto que a gente precisa de gordura? A gente viu que tem gorduras boas e gorduras ruins. E nossas células, tirando duas células do nosso corpo, que são os eritrócitos, as famosas hemácias, e as células do nosso sistema nervoso central, todas as demais conseguem produzir energia usando gordura. Então, o nosso músculo consegue produzir energia usando gordura. A gente sabe disso. A gente tem como recomendação que na nossa dieta, 20% a 40% seja composta de gordura. Agora, essa mesma recomendação coloca que menos de 10% da ingesta total de gordura que a gente faz deve vir de gordura saturada. A gente precisa de gordura do bem. Aquelas gorduras poli-saturadas, os óleos, os azeites. E a gente não pode exagerar na gordura de origem animal. O problema é que menos de um quarto das pessoas conseguem atingir essa meta de deixar só 10%, até 10% de gordura saturada. Que está lá no nosso queijo, na mussarela, na picanha. E hoje, então, o grande desafio é trocar o consumo de gordura saturada por consumo de gorduras poli-saturadas, tipo ômega 3, ômega 6. E isso que levaria a uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Mas a própria recomendação fala que não é interessante trocar gordura por açúcar, por carboidratos refinados. Mas sim, fazer uma troca de gordura não saudável por gordura saudável. E isso, em geral, é feito por uma mudança do estilo de alimentação. Então, privilegiar oleaginosas, privilegiar azeite, reduzir os laticínios muito gordurosos, as carnes, por exemplo, trocar uma carne muito gordurosa por uma carne mais magra. Fazendo escolhas onde você privilegia gorduras do bem e diminua a ingesta de gordura saturada. Mas aqui entra um ponto super interessante e mega atual que o artigo trouxe pra gente. Nem toda gordura saturada é igualmente má. Elas variam em propriedades químicas e possivelmente até nos efeitos de causar doenças ateroscleróticas, de entupi-la nas nossas artérias. E vai depender, em certo ponto, das interações químicas dentro dos componentes dos alimentos. Olha como a coisa tá evoluindo. Uma alta ingestão de gordura saturada do queijo, por exemplo, pode ter menos efeito negativo no aumento do colesterol LDL do que comparado, por exemplo, com a ingesta da mesma quantidade de origem animal, por conta dessas particularidades. Bom, por fim, vamos falar dos famosos carboidratos. E a dieta humana inclui principalmente dois tipos de carboidratos digeríveis. Os carboidratos, os açúcares e os amidos, que são aí então grandes fornecedores de energia pras nossas células. Relembrando, os carboidratos são formados de sacarídeos. São pecinhas que formam carboidrato. A gente tem três monossacarídeos, que são pecinhas sozinhas. A frutose, a glicose e a galactose. Quando a gente junta duas dessas pecinhas, a gente forma os disacarídeos. A sacarose é a junção de frutose com glicose. Tá presente? Em todas as frutas. E a lactose é a junção da galactose com a glicose. E é encontrada aí nos laticínios, nas coisas que vêm do leite. Já os amidos são os polissacarídeos. Eles são um monte de monossacarídeos juntos e são originados de plantas. E aí inclui batata, arroz, milho, trigo. Coisas que compõem muito a dieta das pessoas hoje em dia. O que a gente sabe? Ingestão de açúcar adicionado está associado a um excesso de energia. Mais do que a gente precisa. E é o problema para a maior parte das pessoas. Uma dieta de baixa qualidade. Principalmente quando você coloca açúcar adicionado nos produtos ultraprocessados. No nosso corpo, todas as células usam a glicose como uma fonte de energia. E ela é a principal fonte de energia para qualquer atividade. Quanto que a gente precisa de carboidrato? A recomendação atual é que 45% a 65% da energia da dieta venha dessas fontes. Mas açúcar adicionado, ou seja, um açúcar que não está presente naturalmente porque você está tomando um leite ou comendo uma fruta. Mas foi colocado ali. Deve ser zero até dois anos de idade. E acima dos dois anos de idade, deve ser menos do que 10% da ingesta calórica na nossa vida. Qual é o problema? Mais de 70% das crianças e adolescentes, mais de 50% dos adultos, ultrapassam diariamente essa meta dos 10% do açúcar adicionado. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de fibra. E fibra é um carboidrato, mas são componentes naturais que não são digeríveis. E os estudos, os grandes ensaios randomizados, mostram que maiores ingestões de fibra estão associadas a uma redução do peso corpóreo, redução do colesterol e da pressão arterial. Além disso, nossa microbiota, nossa flora intestinal, usa essas fibras para a produção de ácido graxo. E isso também traz um benefício metabólico, como por exemplo, redução da incidência do diabetes. Os cereais integrais, as frutas e alguns vegetais são fontes ricas de fibra e fornecem outros nutrientes essenciais que são muito importantes. Aqueles tais micronutrientes que eu falei lá atrás, que até agora eu não tinha falado. Então, por que a gente precisa de frutas e verduras na nossa dieta? Porque a gente precisa dos micronutrientes, vitaminas e minerais. E eles estão presentes principalmente nessas substâncias. Agora, a recomendação de fibra é de quanto na dieta, Lu? 25 a 29 gramas por dia. E aí, entra um número assustador. 94% das pessoas, segundo o estudo, não atingem essa meta mínima de ingestão de fibra. Por isso que eu já falei em vários vídeos aqui no canal, gente, que a fibra é o suplemento, o alimento mais desprezado e que maior benefício traria para a nossa vida. E só para fechar, uma novidade interessante desse artigo, que são evidências que apoiam que os alimentos que contêm açúcar natural e açúcar adicionado têm efeitos metabólicos diferentes no nosso corpo. Os açúcares adicionados é que estão muito associados aos maiores riscos de desenvolvimento de doenças. Então, o que a gente sabe atualmente é que a qualidade da fonte do carboidrato está muito relacionado ao efeito que o carboidrato vai ter no nosso corpo. Desde o tipo, se é uma verdura, se é uma fruta, a digestibilidade, a quantidade de fibra, tudo isso faz com que um composto, por exemplo, uma batata doce, seja completamente diferente de um muffin. E o efeito no nosso corpo é completamente diferente. Então, entender a qualidade do carboidrato faz com que a gente mude totalmente a nossa visão desse macronutriente na nossa dieta. O resumo falando, então, vai ser muito mais uma conclusão sobre esse compêndio que esse estudo incrível nos trouxe. A quantidade e o padrão dos alimentos que as pessoas ingerem são os principais determinantes para o seu crescimento e para a sua manutenção da saúde ao longo da vida. E são os macronutrientes que sustentam esse processo. Saber quais são, como são e que isoladamente nenhum macronutriente é mocinho ou vilão vai nos ajudar a fazer escolhas inteligentes para que a gente mantenha uma alimentação saudável no dia a dia por toda a vida. Acho que a missão desse vídeo foi um pouco mostrar que não existe um mocinho ou um vilão, que você precisa fazer uma dieta cortando totalmente a gordura ou cortando totalmente o carboidrato, que na verdade todos os macronutrientes têm seu papel, são importantes e é preciso muito esse olhar mais inteligente da nossa alimentação. Espero que esse vídeo tenha alcançado o seu objetivo e quero que vocês comentem o que mais surpreendeu vocês de todas as informações que a gente trouxe aqui. E até o próximo vídeo.